O cenário de Petro, o cenário de Petro, como é que está? Por falar em Vale, né? Eu gosto também de Petro, eu acho que o petróleo vai continuar alto, eu acho que esse conflito da Alcânia, por exemplo, mostra isso. Então, e outro ponto, a Petrobras também é uma empresa, se com Vale ainda é uma empresa muito barata. Só para deixar claro, a nossa cabeça aqui dentro da Guide é reduzir a posição de empresas exportadoras, produtores de commodities. Ao longo do ano passado, principalmente, as empresas ganharam muito, empresas commodities valorizou muito, real da pessoa, foi tudo positivo nesse grupo. Nossa visão é de reduzir, porque a gente vê mais espaço em coisas aqui internas, praticamente small caps, empresas que oferam bastante o aumento dos juros, que na nossa visão o aumento dos juros aqui no Brasil está chegando no fim, então vai ter uma oportunidade para esses nomes mais locais. Mas não acho que também precisa sair completamente dessas empresas exportadoras, principalmente produtores de commodities, por alguns fatores. Primeiro que o preço das commodities, tanto do minério quanto do petróleo, ainda é muito alto, deve continuar alto por um tempo. A gente está num momento, como já o convidado anterior falou, de que a oferta de vários produtos, tanto agrícola quanto de outras commodities, está baixa, vai manter o preço alto, a crise da ruta contribuiu ainda mais para isso. E Petrobras ainda é uma empresa muito barata, acho que as pessoas até agora não se convenceram de que é uma empresa que está caminhando para ter mais cara de empresa privada e não empresa pública. Então, uma coisa que eu costumo falar aqui de Petro é, quando saem esses ruídos, que o governo está tentando interferir, mudar a presidente, é melhor comprar do que vender, porque desde, pelo menos na época do Temer, sempre que sai esse tipo de ruído, nada acontece. No fundo, é aquele chamado fogo de palha, parece que vai ter um problema, mas não acontece nada. Então, o fundo que a gente está vendo aqui é que a Petro mudou, não é mais uma empresa que tem uma gerência estatal, gerência política. Ela está muito mais cara de empresa privada. Os resultados têm melhorado, não só em Petro, o que está querendo aqui, em Banco do Brasil, que é outra empresa pública, que os resultados têm melhorado recorrentemente. e eu acho que é uma coisa que o mercado ainda não absorveu direito. Então, tem espaço para a organização das ações da Petro um pouco por conta disso. O Fate da Petro Obrigado.